Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de algumas preposições. Let's get started! Repita os exemplos em inglês. Paul sentou em um canto. Paul sat in a corner. Eles lutaram pela coroa. They fought for the crown. Ela pisou na rua. She stepped into the street. Ela sentou-se perto da lareira. She sat by the fire. Eles perseguiram o fazendeiro. They ran after the farmer. Eles acordam com o som da cotovia. They rise with the lark. Ele cruzou os braços sobre o peito. He laid his arms across his chest. Way to go! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! Tchau! 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 Tchau!